Gente do céu, o Luiz Bach tá muito, muito estressado, muito estressado porque ele falou sobre os ladrões que entraram na casa dos pais da Bruna Biancardi e tudo mais. Ele é jornalista, né gente? Ele fala dessas coisas e ele se sentiu atacado pela Bruna Biancardi, isso mesmo. Ele tava agora no Instagram dele falando tudo, tudo e tava muito, muito magoado porque ele se sentiu atacado por Bruna Biancardi. Ele não esperava isso, que ela fosse falar essas coisas, ela apagou essas histórias, ele disse, ele disse que ela apagou essas histórias e ele entendeu como um pedido de desculpas, ele falou. Que ela esperava que ela fosse pedir mudança no código penal, pois os pais dela, os pais dela foram torturados com óleo quente pelos bandidos. Assim o Luiz Bach falou. Ainda tem mais uma coisa. Ele se sentiu muito atacado, ele tá muito triste, arrasado, ele não esperava isso. Mas ela apagou essas histórias atacando ele e deixou lá uma nota de comoção e agradecimento a Deus sobre o livramento dos pais. Ela disse que ela não estava mais lá na casa, pois ela nem a filha dela nem a irmã dela moravam mais lá. Aí o Luiz Bach falou assim que o cara ficou arrasado, Luiz Bach ficou arrasado. Ela falou, achei que você, ele falou, achei que você ia usar as redes sociais para pedir mudança no código penal, justiça, para que os outros fossem encontrados. Por que que o vizinho sabia de toda a sua vida, passo a passo, né? Não, usou as redes sociais para atacá-lo. Assim disse Luiz Bach. Gente, que tristeza, né? Eu gosto do Luiz Bach. Às vezes ele fala umas coisas que eu, né, sabe como é que é jornalista, né? Mas eu gosto dele, inclusive sou seguidora dele, admiradora dele. E é isso aí. Ela deixou uma nota de comoção e tal, 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 mas Luiz Bach ficou pilha com ela.